De volta com o Acontece Regional às 7h42 e 1º de janeiro foi o dia de posse de prefeitos e vereadores eleitos. Em Taubaté, Ortiz Júnior do PSDB assumiu a prefeitura aos 38 anos. Cerca de 500 pessoas compareceram à posse do prefeito Ortiz Júnior e dos vereadores eleitos para a Câmara de Taubaté. Durante a cerimônia, os políticos entregaram uma declaração de bens e receberam o diploma do cargo que devem exercer nos próximos quatro anos. A sessão solene foi presidida pela vereadora Maria das Graças Gonçalves, eleita com a maior quantidade de votos. Eu acredito realmente que a partir de hoje, a partir desse ano de 2013, junto com o novo prefeito, a Câmara, mais a prefeitura, vai atender e atingir os anseios e os sonhos da população. O que é? Ter uma cidade mais justa, uma saúde, uma educação. Ortiz Júnior assume a prefeitura depois de disputar o segundo turno com o candidato do PT, Isaac do Carmo. Ele teve mais de 99 mil votos, o que corresponde a 62% dos votos válidos. Durante o discurso de posse, Ortiz Júnior disse que recebe uma cidade com muitos problemas, devido ao descaso da administração anterior. Ele afirmou ainda que as prioridades são as áreas da saúde e da segurança. A gente tem a ideia de fazer um grande mutirão de saúde para poder zerar essas filas enormes. Nós temos filas aí com 3, 4 mil pessoas esperando por consulta de ressonância magnética, de ultrassonografia, de endoscopia. Enfim, a gente tem uma fila interminável. A ideia é que nos 100 primeiros dias a gente possa fazer um grande mutirão para zerar as filas. E na área de segurança pública, implantar de imediato a atividade delegada e começar a licitação e o planejamento para a implantação do COE. Além disso, o Taubaté tem uma pequena guarda municipal criada. A gente precisa treinar melhor essa guarda para que no dia 1º de fevereiro, quando as aulas retomarem, essa guarda municipal possa estar na porta da escola fazendo a ronda preventiva. Ortiz Júnior assume o cargo sob denúncias de fraude nas licitações da Fundação de Desenvolvimento da Educação, que era presidida pelo pai dele, o ex-prefeito Bernardo Ortiz. O julgamento do caso deve acontecer este mês. Recentemente houve uma audiência na Justiça Eleitoral acerca de uma dessas ações, e eu sempre disse que é uma ótima oportunidade para me defender. Uma dessas testemunhas, inclusive, sequer foi ouvida como testemunha. O judiciário não admitiu essa moça como testemunha porque ela tinha interesse específico na eleição ou num determinado julgamento dessa ação. E eu apresentei provas documentais, provas testemunhais. Então, graças a Deus, a oportunidade que eu sempre pedi na campanha eleitoral para que eu pudesse me defender em juízo agora aconteceu. Uma das testemunhas dizia que tinha pagado uma conta pessoal minha. E dizia com a maior cara de pau do mundo. Dizia simplesmente, eu apresentei uma fatura do meu cartão de crédito e comprovei que era mentira, que não tinha fundamento. Quer dizer, mas para fazer isso eu precisava de tempo. Bom, na maior cidade da região, São José dos Campos, Carlinhos Almeida do PT assume a cadeira do Executivo durante os próximos quatro anos. A Folia de Reis deu as boas-vindas ao novo prefeito. O espetáculo na Câmara Municipal abriu a solenidade de posse de Carlinhos Almeida, que depois de três tentativas, finalmente chega ao poder. De uma emoção enorme, mas sobretudo, uma garra, uma disposição de trabalhar 24 horas por dia pela nossa cidade. É o cargo mais importante da minha vida, administrar a minha cidade. Eu que cheguei aqui com um ano de idade, há 48 anos atrás, minha família não tinha sequer onde morar, sobreviveu com muita dificuldade, então tudo o que eu tenho eu devo a São José. Na sessão presidida por Wagner Balieiro e com a presença do Ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, os 21 vereadores eleitos foram os primeiros a assumir os cargos. Só depois de mais de uma hora de espera, o prefeito e o vice fizeram o juramento. E em seguida assinaram o livro de posse. No discurso, Carlinhos agradeceu o apoio da família, prometeu manter diálogo com a Câmara e definiu o desenvolvimento econômico, saúde, educação e mobilidade urbana como prioridades de governo. O investimento em transporte de massa, em obras viárias, em corredores de transporte, será uma prioridade do nosso governo. E meu compromisso era usar o melhor da minha inteligência, ter capacidade de ouvir as pessoas, falar com franqueza, então governar com a mente, governar com o ouvido, governar com a boca, mas sobretudo governar com o coração. Já em Poçado, Carlinhos Almeida seguiu em direção ao passo municipal para a segunda e última parte da cerimônia. 16 anos depois de deixar o comando da maior cidade da região, o PT vai de novo subir à rampa da Prefeitura de São José dos Campos. Carlinhos Almeida e Itamar Cópio foram recepcionados por Eduardo Cury e seu vice. Juntos entraram no prédio para a transmissão oficial do cargo. Depois da despedida de Cury, o novo prefeito empoçou os 23 secretários e anunciou o primeiro ato de governo. O meu primeiro ato como prefeito vai ser destinar recursos e montar um grupo de trabalho para que a gente possa atender uma questão emergencial em São José, que é a questão do mutirão para atendimento na área da saúde. Essa é uma medida emergencial. Outra preocupação imediata é a queda de arrecadação do município. Nós vamos ter um quadro exato da queda de arrecadação na medida que você fechar a contabilidade do ano. Mas o prefeito Eduardo Cury chegou a nos falar no ano passado em torno de 100 milhões de queda de arrecadação. Obviamente que isso tem que ser checado, porque os dados fecham em 31 de dezembro. Mas de qualquer forma, a nossa participação no ICMS, que é o principal item de arrecadação da Prefeitura de São José, vai ter no próximo ano um dos menores índices da sua história, 2,3, mais ou menos. Quer dizer, caiu bastante, isso vai ter um impacto na receita. Agora isso também não nos desanima. Nós vamos mobilizar, vamos atrás de recursos do governo federal, do governo estadual, vamos trabalhar em parceria com a iniciativa privada e vamos economizar recursos também, fazendo ajustes que a gente possa fazer na administração. Em Pindamonhangaba, Vito Ardito, do PSDB, também assumiu o executivo em uma solenidade na Câmara Municipal. Em outubro, ele teve 53% dos votos nas urnas. A candidatura de Vito chegou a ser empugnada no início da campanha pela Justiça Eleitoral. O pedido foi feito pelo Ministério Público por uso irregular de prédio público. Mas em setembro, antes do resultado nas urnas, o Tribunal Regional Eleitoral liberou a candidatura. Vito Ardito tem 71 anos e retorna à Prefeitura após 8 anos. São 7 horas 49 minutos e agora não acontece regional. Informações sobre os presos do regime semiaberto, beneficiados pela saída temporária de Natal e Ano Novo. Eles devem retornar hoje às unidades prisionais da região. Cerca de 1.700 presos foram beneficiados no dia 21 de dezembro. 1.500 somente do presídio Edgar Magalhães, Noronha, de onde você tem imagens. O Pemano de Tremembé. Por causa da saída temporária dos presos, a Polícia Militar montou um esquema para reforçar a segurança nos municípios da região. Os presos passaram o Natal e o Ano Novo fora da prisão. Nesse período, deveriam respeitar algumas regras. Entre elas, não beber e retornar à residência antes das 10 horas da noite. Mas pelo menos dois beneficiados, a gente noticiou aqui, inclusive, foram detidos novamente por se envolver em crimes em São José dos Campos. Os detentos que saíram no dia 21 de dezembro devem retornar hoje até às 6 horas da tarde. Também foram beneficiadas 50 internas da Penitenciária Feminina de Tremembé. Quem saiu no dia 22 de dezembro, ou seja, os 100 presos do presídio doutor José Augusto Salgado, a P2, devem retornar amanhã. Quem não retornar em 48 horas é considerado foragido e perde o benefício. E que tal começar o ano com um novo emprego? Em instantes, notícias do mercado de trabalho e ainda as contas que exigem a atenção dos contribuintes neste início de ano. Então não sai daí, a gente volta já às 7h51. Tchau, tchau.